Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que tem e vim é Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que tem e vim é Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou o Master Drive Hoje eu penso em você Enquanto éramos tão próximos Quer que eu for me apaixonar por você E se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo o que nós fez Já estávamos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E aí Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse não tá Não fosse não tá Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse não tá Não fosse não tá Essa música merece uma voz Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu faltaria e apagaria tudo o que nós temos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse não tá Não fosse não tá Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei A amizade é o ano novo O nome dela é o Xeri Martins CDs O estourado dos paredões Vai pro calma aí, moça Acabei de perdiar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Eu prometo Me fale aí se vale a pena Que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá às vezes Depois vai embora Eu sinto em cara de problema E de problema eu tô agora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Quando eu tô agora Você tem cara de problema Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo No momento Me fale aí se vale a pena Que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Será que você dá às vezes Depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô agora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Deixa, 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 deixa Me fale aí se vale a pena Que a gente se beijar agora 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 Você tem cara de problema E de problema eu tô agora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Vai com calma aí Bolsa, bola mais ouro A minha intuição não falha Que é claro que eu não tava errado O beijo destreou A cama congelou Seu bom e prioricado E hoje em dia eu não sou Salve a minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha E é claro que eu não tava errado O beijo destreou Agora não chegou Seu bom e prioricado E hoje em dia eu não sou Salve a minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vocês cantam, vocês cantam, vocês cantam Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta Eu sou o homem mais foda do planeta Tô lendo em pó, na paz, na força Tô acabando a mala, mas eu tô olhando a roupa Eu vou sentir saudade, mas tu não, então eu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu nunca sei contigo pra dormir de bosta Tô só cantando lá na bosta Tô indo embora Mas eu sempre vou Quando beijo, beijador é duro Do teu corpo, sou a dor Minhas mãos, dos teus caixões Que a gente se tem de pelado Pelado, pelado Mas eu sempre vou Quando beijo, beijador é duro Do teu corpo, sou a dor E a gente se tem de pelado Pelado, pelado Faz tempo que a gente não se torna Eu nunca sei contigo pra dormir de bosta Passando pra dormir de bosta Eu nunca sei contigo 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 pra dormir de bosta Pelado, pelado Pelado, pelado Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive Eu nunca sei contigo pra dormir de bosta 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 Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Você gosta, não é meu amor? Canal por celular Agora somos seis E quem vai se render E não me desce é o meu E fazer de cor na vida E não me desce é o meu E fazer de cor na vida E cada atapou Começando outra vez Passando o ano Deixa baixinho, deixa, 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 deixa Remédio pra desprezo É caro Pra todo casal que se ama E amor, deixa, 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 deixa É cura dos abaixões Calma mulher, calma Em quarto sem parar Joga, 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 joga É caro, joga, 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 joga Quer pra você? Cora você diz Fato por si, meu Deus pra que eu fui bem Duas taças de gi, o amor bobo ali Tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou, na sua cama tem Contra o passe do amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Vem sim, 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 sim Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Vem sim, 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 sim Você bloqueia o seu ex Pra não sofrer Mas uma vez Me ajuda a te esquecer Como assim você já tá bem? Já atualizou, na sua cama tem Contra o passe do amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Vem sim, 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 sim Você me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Vem sim, 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 sim Você bloqueia o seu ex Pra não sofrer Pra não sofrer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Mas o sol pra com Meu coração já toma E a porrada minha saudade E a porrada minha saudade A saudade que deu dela agora Privilegiada É quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô rendendo sim Privilegiada É quem escuta aqui Sobe por ninguém Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô rendendo sim Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô rendendo sim Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixas Já tô rendendo sim Quem chegou na quarta parte Fiquei sem dinheiro 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 No fundo do feliz, por você tá feliz Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí O amor da sua vida é esse cara aí O amor da sua vida é esse cara aí Rogério! Essa foi uma salavazinha Vocês dois sonhendo uma filha de presente E ele segurando a chave e você com a flaquinha escrita no cantinho da gente Pra que não dividir o tempo antes do casamento? Se explica agora Fazer esse sorriso aí eu nunca vi No fundo do feliz, por você tá feliz Pesso já sabia que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aqui E tá doendo em casa aqui Faz o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo em casa aqui Faz o amor da sua vida é esse cara aí Bora mais uma, bora, 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 bora O que uniu a gente não separa Eu sou quando você é minha praza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas nunca termina E logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto Estrada, 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 estrada É, gente, é, gente É, gente, é, gente, é, nós, dois Mais um coração aí, gente O meu coração é, gente Dois de um céu Meu coração é, gente A loja Dois de um céu Obrigado, gente Lasca, 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 lasca Joga, joga, joga O que uniu a gente não separa Eu sou quando você é minha praza O que uniu a gente não separa E chuva e nós Valeu, meu irmão Quando o clima está quente Obrigado, velho Deus abençoe Quando falo baixo você grita E a gente brinca, mas nunca termina Logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto O que uniu a gente não separa É, gente, é, gente É, gente, é, gente Não vem lá, nós dois Depois e depois O meu coração Cadê a foto? Cadê a foto aí? Cadê a foto? Meu coração de Deus Tô de no céu Bora, 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 bora Não vai nascer, bora Inscreva-se no canal Martins e... Se ela voltar Já me levou? Vai voltar com o Matheus ou não? Vem no loquinha Vai voltar com ele ou não? Minhas Barretes Eita boca Agora mais um Tocou a marcha de municípios A igreja abriu as portas Os convidados olhando Seu pai te levando Sua mãe só chora Guerra junhada Levando as alianças Só de olhar, tem nervoso É só desordê Sintomas de ama Basteão Gernal Matrimônio Matrimônio Era pra ser Tô de culminado E não vai ser pra mim O seu aceito Esse casamento Tá com dor envergado Era pra ser Aí tu Joga gel Joga gel Joga gel Joga gel Joga gel Joga gel Agora vou ter que sofrer Cadê o gritão Das meninas lindas E maravilhosas Que coisa gostosa Eu queria ser Pra quem soa Pra você Querer não é poder Você que me inspirou Tanto tempo que cançou Joga gel Joga lá em cima Joga lá em cima Apaixonado Bora Fabiana Leal Eu te amo Não fiz nada Tanto tempo que cançou Que é um assunto Que é um assunto muito delicado Deve ser por isso que deu tudo errado Tanto tempo que cançou Que é um assunto muito delicado Não deveria nem ter conçado Deve ser por isso que deu tudo errado Tanto tempo que cançou Pede pra Deus abençoar Não pense que eu te quero mal Tô aqui na tua cena Tanto tempo que cançou Que vocês viajem o mundo Conheçam Conheçam É ficar longe É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Para deixar e te desejo bem E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Só pra você lembrar Que convide a ser bem melhor Oh, 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 oh Não, 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 não Não, não, não Credita Deus abençoar Martins Cideas, o estourado dos paredões Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade que eu tô sem ninguém Valeu, velho Não lembro que o onze de outubro é seu aniversário Toda terça eu levo pobre no veterinário Já vazio a sua parte do armário, mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não grito dentro da solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar, mas tô bem Eu não grito dentro da solidão Eu tô chorando até em filme de copéria Você é o erro que eu quero consertar Diz aí onde eu aperto pra voltar Bora, meu prefeito, bora Eu tô bem mal Eu não aguento dentro da solidão Tô bem mal Tô bem mal Agiu errado e com a pessoa certo Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto Pra voltar Nem bati com o meu passado Nem me creio em segundo sarah Tentando reconectar a mente forma do passado E na mão dela um aliança lê Uma forma com carinho Se é uma ruta de pedril Que vem do corpo de um sujeito Ela recebeu os dois seus enxos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida no mundo Quando ela eu não tirei o meu bebê Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas Me bati com o meu passado Na vila de um supermercado Deve em três segundos sarah Tentando reconectar a mente forma do passado E na mão dela um aliança lê Uma forma com carinho Se é uma ruta de pedril Que vem do corpo de um sujeito Ela recebeu os dois Deixa baixinho Deixa, deixa, deixa Ela se casou Teve um lindo bebê Valeu, velho Obrigado pelo carinho Tamo junto E na vila de um supermercado Eu não tirei o meu bebê Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas Me bati com o meu bebê Ela se casou Teve um lindo bebê Qual a tela eu não tirei o meu bebê Até pergunto Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas Me bati com o meu bebê Calma, calma, segura, calma Calma, solta Alô Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tão dá Pra fazer Essa ligação Que eu vá Tô só pensando Na sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de ver cá Vai ser aí Tá ligando pra mim Porque eu entendi Que é fazer o amor Pra despeditar E olha Eu não era boa Sem poder Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Não tem mais razão Não tem mais razão Não tem mais razão Tô passando Pra não E contar Tudo que você Tá falando Dessa vez Já passei por cima Da saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã Eu apareço Joga no balão seu Joga Mas será aí Tá ligando Pra mim Eu entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era boa Sem poder Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida Da tua ciência Deixa, deixa 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 Tudo que você Tá falando Saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã O meu nome dele é China É o China É o China do João João Penso em pendrive Penso em master drive Pra você Só mais um rolê Só mais um arrechado Pra ela Outra magra Outro gatilho Outro drama Quando finaliza A saideira Estranhos sonhos E uma vida inteira Você fugindo o auge Dos seus trinta e poucos anos E ela que esperando A cota Tá fazendo os planos O selo vai ver Ela tá com isso Ninguém tá achando Isso bonito Cadê sua resposta Sabendo tarde Você mudaria Ele é percorado Por que ela tem Nunca te deixado Fazer o que Se ela te ama Não aproveita Que ela nem sonha Quem você é É hora de parar Pra ver se fala Desenha a sua namorada Agarra essa mulherita Agarra ela em casa Nem um custo Tá incessante Pra achar alguém Interessante Se enxergar Que ele é brilhante E ele é rara Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Obrigado, velho Dos seus trinta e poucos anos E ela te ensinando A conta Tá fazendo os anos Vagueada Tá com isso Ninguém tá achando Isso bonito Cadê sua resposta Se a amigdade Do seu lugar Eu teria fé Por que ela teria Te deixado Fazer o que Se ela te ama Não aproveita Que ela nem sonha Quem você é Deixa, deixa Deixa Agarra essa mulherita Agarra ela em casa Nem um busca Incessante Pra achar alguém Interessante Se enxergar Que ele é brilhante E ele é rara É hora de parar Com a pesquisa Armada Deixe a sua Agarra essa mulher Uh, 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 uh E ele é rara Quem você é A inserção Pra marquete Aí lembrou dela Não foi um lugar Se enxergar Que ele é brilhante E ele é rara Oh, oh Martins Cideas O estourado Dos paredões A nova lência Já tem gente Só não Doivo todo orgulhoso Aprende-se Intervoso E eu de fora Sonhando Vem dentro Pra mim Quem mandou Não dá valor A mulher Bebendo E da dente Carta E muito direita Falando nela Olha só Eu acho Mas os seus anjos Estão me salgulhando Essa mulher Não pode se caçar com ele Eu posso te perder mais uma vez Cancela um caçamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se caçar com ele Pra não gastar dele Eu posso te perder mais uma vez Cancela um caçamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou Que já tem gente, olha Do novo todo mundo, a prensa e o nervoso E eu de fora só não Perfeito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Falando nela, olha só, ela acha Calma de bola Eu estou brilhando Essa mulher não pode se caçar com ele Não posso te perder mais uma vez Cancela um caçamento e volta pro seu ex Cancela um caçamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se caçar com ele Não posso? Não posso? Não posso? Cancela um caçamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se caçar com ele Ela é campeã e ela não gosta dele Eu posso te perder mais uma vez Cancela um caçamento e volta pro seu ex Bora mais um Bora mais um Era meu saber seu coração Mas você terminou Acendeu as louças E olhou de lado e pediu pra eu sentar Que eu ia ficar bem Que eu traria outro alguém Me deixou sem graça e vai, seu chão Veja desligar o rádio com essa missão E disse tchau A cobra mesmo Vinte e dois minutos Cadê a cobra, mãe? Preciso me ter e não posso te deixar Vagir O motivo de ir está tão brilhar E se sabe que ninguém me sinta Não vai esvaler sentido sem você De acordo de mim O que você pode voltar Vem se fosse uma situação vazia Sem querer te ver se você fica Não vai esvaler sentido sem você Segura um pouquinho Segura um pouquinho Se afaste de mim Meu amor Se eu me afaste de você Deixa eu te dizer Que eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei Coração que nasce no meu Nunca vai se apaixonar Vagir de mim Pra não se machucar Porque você não merece sofrer Porque eu sou o problema Se eu me afaste de você Se eu me afaste de você Se eu me afaste de você Que não é só o seu corpo Que me esquenta Vai se desentrar Sabe Tem um bar Se o amor Nessa cidade Se eu me afaste de você Que eu me afaste de você Que eu me afaste de você Que eu me afaste de você Essa porra, velho Se eu me afaste de você 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 Se eu me afaste de você